Parei na sua É a mulher mais linda que eu já vi passar O teu sorriso encanta, me desapaixonar Olhar da cor do céu, beleza de rainha Sou todo pra você, você pra sempre minha Quero ver, pra selar a nossa relação Eu já pirei nessa paixão Uma explosão de amor, que é pouco pra você Parei na sua ao te ver Parei na sua, parei na sua Quando tive linda leve solta do outro lado da rua Parei na sua Parei na sua, parei na sua Parei na sua, parei na sua Quando tive linda leve solta do outro lado da rua Parei na sua, parei na sua 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 Quando tive linda leve solta do outro lado da rua É a mulher mais linda que eu já vi passar O teu sorriso encanta, me fez apaixonar Olhar da cor do céu, beleza de rainha Sou todo pra você, você pra sempre minha Quero ver pra selar a nossa relação Eu já virei nessa paixão Uma explosão de amor, que é pouco pra você Parei na sua ao te ver Parei na sua, parei na sua Parei na sua, parei na sua Quando te vi linda, leve e solta do outro lado da rua Parei na sua, parei na sua Parei na sua, parei na sua Quando te vi linda, leve e solta do outro lado da rua Legenda Adriana Zanotto